Oi, crianças! Estou com saudade de vocês. Eu espero que todos estejam bem. Oxe, tia Vera, o que você vai fazer aí? Olha, eu achei tão legal aquela sua aula anterior sobre seriação. E agora nós vamos realizar uma brincadeira. Eu até falei que era bagunça, mas depois que eu vi o que você fez, eu achei muito legal. E agora nós vamos realizar uma brincadeira. Você quer realizar a brincadeira comigo, tia Rosa? Ah, sim. Eu tenho uma ideia. Pode falar? Pode sim. Eu vou pedir para que você faça conjunto com os brinquedos. Vamos lá? Vamos lá. Essa brincadeira, eu acho que ela vai ser bem legal. Então, vamos lá, tia Rosa. Então, preste atenção, tia Vera. Tá, eu vou prestar. Eu quero que você coloque, que você faça, né? Um conjunto de boliche no bambolê verde. No bambolê verde. Então, vamos lá. Um conjunto de boliche. Terminou? Terminei. E agora? Agora, eu quero que você faça um conjunto de trem no bambolê amarelo. Amarelo? Isso. Junto de trenzinhos. Muito bem, tia Vera. Agora, eu quero que você faça um conjunto daqueles blocos lógicos pequenos que os bebês da tia Bete gostam de usar no bambolê azul. Vamos lá. Usando os blocos lógicos dos bebês. Aqui e aqui. Agora, eu quero que você faça um conjunto do brinquedo de girafa no bloco vermelho. O bambolê vermelho. O bambolê, eu digo. Isso. O bambolê vermelho. Ótimo. Agora, podemos continuar a brincadeira, tia Vera? Pode, sim. Agora, eu quero que você realize a contagem. A contagem dos brinquedos? Isso. Pede ajuda para as crianças. Ah, então, crianças, vamos. Vamos aí, ao que vocês estiverem assistindo, vamos realizar a contagem? Olha aqui, ó. Eu quero que você conte quantas girafas tem no bambolê vermelho. No bambolê vermelho tem uma, duas. Ótimo. No bambolê vermelho tem duas girafas. Quantas tem no bambolê que você formou um conjunto no bambolê azul? Azul? Isso. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ótimo. Tem seis blocos lógicos das brincadeiras dos bebês no bambolê azul. Quantos boli... Como é que chama isso aí, tia Vera? É de jogo de boliche. Jogo de boliche. Quantos tem no bambolê verde? No bambolê verde? Uhum. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Muito bem. E quantos trens tem no bambolê amarelo? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem cinco trens no bambolê amarelo. Ótimo. E o que sobrou? O que sobrou? Sobrou conjunto, se for fazer conjunto, sobrou de sapinho e de carrinho. E as bonecas que estão nos assistindo. Que legal essa brincadeira. Quando nossos alunos estiverem aqui, vamos fazer com eles? Vamos sim. Quando vocês estiverem aqui, crianças, nós vamos fazer com vocês. Espero que vocês realizem essa atividade em casa. Aí vocês, ó. Não tem que dar pra fazer com bastante brinquedos. Mas eu acredito que vocês têm bastante brinquedos que dá pra fazer. Aí vocês podem realizar conjunto. Conjunto, se for na cozinha, conjunto de talher, conjunto de copinho descartado, de danoninho. O que vocês tiverem aí, vocês podem realizar conjuntos. Tá certo? E aquele beijo. E esperamos todos, ó. Naquele joinha pra nós.